Yeah, 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 yeah Nike, Nike, 12 molas, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto do meu interesse Nike, 12 molas, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto do meu interesse Tchopa de ciclones, analando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão geração Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gris Você fica fuso, cara, porque eu só me impede Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita, ciclão Jogo, jogo essa bitch no meu telefone Parece é chato, só grupo do baile Eu deixo o Samsung no modo real Eu porto minha peita, minha peita, ciclão Jogo, jogo essa bitch no meu telefone Parece é chato, só grupo do baile Eu deixo o Samsung no modo real Tem Nike, 12 molas, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike, 12 molas, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Tchopa de diamante, irmão de lacoste, você tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ah! 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 Ah!